Oi, eu sou a Raquel e estive recentemente nos Estados Unidos, cidade de Orlando, para conhecer os parques. Nós visitamos oito parques, fomos no dia 17 e voltamos no dia 27 de janeiro. Foi a viagem mais maravilhosa da minha vida, muito, muito bom. Eu recomendo Disney Terapia ou, para quem não gosta de Disney, Orlando Terapia, porque é fabuloso, fabuloso. Visitamos a NASA, visitamos o World, quatro parques da Disney e os dois parques da Universal. Eu quero fazer esse vídeo de comprinhas porque eu peguei muita dica legal na internet antes de ir. Na verdade, eu fiquei me preparando há um ano antes de ir, preparei visto, preparei documentação, levei meus dois meninos e preciso da autorização do pai. Mas foi tudo muito perfeito, muito bom. Eu fui pela empresa Unisul, Unijovem, com guia o tempo todo, saindo do Brasil, nos acompanhando, porque eu falo muito mal o inglês, apesar de ler bem, mas não sei falar. E como os americanos falam muito rápido, é difícil. Então, para quem pretende ir, eu recomendo assistir o máximo que puder de vídeos, porque tem muitas dicas boas. Eu vou começar mostrando um pouco o que eu já estou usando, porque eu já estou usando muita coisa, né? Já faz um mês que eu voltei. Esse óculos, por exemplo, eu tive que comprar no Walmart, porque o meu óculos de leitura eu perdi no parque do Harry Potter. Foi o nosso primeiro parque a ser visitado, a Universal Island Adventure. E lá, eu pedi para uma pessoa tirar uma foto de mim, e ao tirar a alça do pescoço, da máquina que estava usando, nesse momento o box caiu, não sei onde foi. E eu não enxergo nada de perto. Então, eu estava com maior dificuldade de fazer compras nas lojas do Harry Potter, tanto é que eu não achei uma camiseta para mim, queria muito uma camiseta do meu tamanho, não conseguia ver, porque as lojas não foram muito escuras. Mas, de qualquer forma, eu consegui comprar o essencial que estava na minha lista. Então, eu vou mostrar o que eu já estou usando, para depois começar por parques, fica mais fácil. Eu estou usando essa blusa, que eu comprei na Gap, e foi super barata. Comprei esse pingente do Mickey, porque eu já tinha corrente, eu queria um pingente. Achei lindo, 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 bem delicado. Comprei esse par de brinquinhos que eu estou usando, desde que eu voltei eu estou usando. E estou muito feliz. Então, vamos começar pela NASA. Nós estivemos na NASA, porque eu sempre fui um sonho de criança, conhecer. Lá no Museu da NASA tem o robô dos perdidos nos espaços. Quem é da minha geração, nasceu na década de 70, 80, conhece o robô dos perdidos nos espaços. Estava lá exposto, coisa mais lenta. Eu já tirei foto com ele. Então, eu comprei esse caneco para o meu filho. O parque, né, que é no Space Center. E foi, os preços eu não, talvez eu não possa dizer todos eles agora, porque eu não lembro mais. Comprei esse porta-retrato, ó, eu e meus meninos, não é nada. Comprei vários chaveirinhos para dar de presente. Os chaveiros lá são quase todos nominais. Então, você olha, você procura, você encontra o seu nome. Aqui, chaveirinho. Esse aqui é o meu. E ele é a bateria. Deixa eu só lá. Esse é o meu nome. Esse é o meu filho. E o Lucas ganhou a caneca, então... E o ganhou. Da NASA. Comprando três camisetas, pagava, assim, dez dólares. Muito legal as camisetas. Comprei três camisetas médicos. Que dá para mim pegar tudo. Ok? Lá o meu filho comprou uma gasada. Passando agora para o Seu World. No Seu World, gente, eu comprei esse colarzinho. Comprei esse aqui. Muito lindo. Tem um nosso colar de verdade, muito lindo. É um espacão mais gostoso. O Seu World. Esse aqui foi oito e oitenta e cinco dólares. Então, é tudo em torno disso. Dez, quinze, vinte dólares. No mercado. Então, no Seu World, eu comprei. Eu me arrependi de não ter comprado uma camiseta. Comprei o colar. Até porque foi o que eu mais gostei. Esse golfinho, eu vou dar de presente. Para mim, é isso mesmo. Comprei uma chamu. Como é que eu mais gostei? Por que a chamu não está aqui? Vou pegar ela. Bom, assim eu fui pegar a chamu. Olha que fofinho. Eu vi o treinamento das filhas dela. Parece que ela não está mais atuando por enquanto. Ela está meio velhinha. Deu problema. Ela deu um acidente. Não sei se vocês ficaram sabendo. Essa chamu. Estou... A chamu não está pra mim. Enquanto eu fui buscar, eu peguei o abrigo do meu filho, da Nasa, bem legal. Comprei um boné para o meu marido, da Nasa. Então, da Nasa e do Seu World, foi isso. Agora, antes de passar para o novo parque, eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Camisetas de manga longa. Estou... Acho que é uns todas de 12 reais com imposto. Muito barato. Comprei... Esse moletar para mim. O meu filho é nada. O meu é o irmão. Olha. 36 dólares. Bem em conta. Agora, vem vivendo. Vai ser ótimo. Então, comprei esse. Comprei... Esse da GAP. Está em alta. Esse... Acho que foi 30 dólares. Era... Lá no fundão da loja. Tem que ir para escolher. Porque na frente é bem mais caro. Comprei essa calça. Comprei... É mesmo. Comprei... E cortou... 19 dólares e 90. Centros mais o imposto. Muito boa. Para trabalhar. Comprei. Essa aqui na GAP. Super barata. 30, 40 reais. bem conto, já usei lá, tava preto pra 4 draw bem frito é, camisetas, ah não, ainda tem mais um manetão, essa aqui eu adorei, essa aqui da Universal muito bacana, essa era cara, esse custou 54 dólares foi no parque, e tava frio, camiseta do Universal, muito bonita, essa aqui, meu filho, era caro, as produções do Universal são caras, no parque essa aqui, eu comprei no hotel, baratinha comprei duas, ganhava uma, não pareceu bom, pra trabalhar então de roupa, comprei só mais uma calça da Leves, no Outlet, custou 20 dólares também hum, comprei essa bolsa de motel bem bacana bem bacana deixa eu ver com a pistola ah, não lembro, não sei se a gente dá uso agora eu acho é, comprei uma outra que eu tô usando vou pegar comprei essa comprei essa essa niqueleira lembrancinho do ano trouxe um monte de moedinhas centes de lá, pra lembrança pra bolsa o meu filho comprou é, tênis é, da Adidas e o outro comprou um da Vans e uma botina eu comprei duas duas escolas com meus filhos já que as duas são da mesma cor lembrança lembrança da Flórida agora vamos para o parque do Harry Potter eu adoro foi muito legal ter visitado é tudo... demais, demais, demais inclusive tomei a cerveja mateigada que é muito doce muito gelada um pedaço de gelo dentro e tava muito frio mas tudo bem não podia deixar de comprar este que custou deixa eu ver 9 dólares e 95 centes ainda não comi comprei este aqui também não abri 10 dólares e 95 centes comprei uns dedos de mel por causa do pote que é bem bonito e esta bala aqui é hortelã com chocolate tem que arranjar vou levar vou levar uma o meu personagem preferido é o Sleip eu comprei a varinha do Severo Sleip que é bem bonito a caixa é bem ruim de abrir aqui acho que custou uns 30 dólares ok eu comprei eu comprei o Sleip eu comprei relíquias da morte muito legal custou 11,95 dólares eu pensei eu pensei que fosse menor eu usaria como pingente mas é muito grande como pingente eu queria muito comprar só que achei que era menor não tinha menor pelo menos eu não vi porque estava sem horto comprei esse é o Sleip muito bonito não sei como foi mas é a tecida em torno disso na hora eu encontrei achei meu nome não podia deixar de trazer chaleirinho com meu nome da Universal eu trouxe um lápis e custou 95 centos Universal uma caneta 2,95 2 dólares e 95 tem um lápis da Dina Marginal comprei para lembrança na Universal comprei esse álbum muito leito é com valores custou 38,95 dólares custou 38,95 dólares a cerveja amanteigada na caneca para trazer de lembrança o caneca muito legal comprei o tal suco de adóbora também por causa da embalagem bem bonita agora vou passar para a Disney comprei muita coisa no Walmart que lá é mais barato comprei as pelucinhas lá não podia deixar de trazer este fofinho tirei uma foto com ele bem legal foi bem bacana foi lá no Hollywood Studio aqui pequenininho esses dois são mesmo meus dois fofinhos e a pelucinha e no hotel vou tirar daqui tem para vender esse e esses de outro material não sei quanto custou estava precisando disso aqui em 3D para o meu mouse custou 10,12 dólares é carinho mas é 3D e é uma lembrança bonita 2014 agora olha que bacana esse aqui é um outro show esse nobal 8,95 dólares na frente o castelo os personagens e atrás é o Epcot é o 3D e esse aqui é o da Epcot olha que bonito o Maken é o Hollywood Studio e o Epcot e tem o castelinho ali embaixo tem as pecesinhas que eu comprei no Animal Kingdom no Animal Kingdom eu não lembro de ter comprado nada oi eu voltei para mostrar as pecesinhas que eu fiquei devendo para vocês aqui são 5 a fera a cinderela pequena sereia branca de neve enrolados então eu comprei no Animal Kingdom e custou 17,95 eu comprei esse jogo esse baralho como souvenir lá no Hollywood Studios eu falo que estou a mostrar isso aqui fica bem bonito esse foi no Walmart e nem os outros lembra que eu fazia o descalçado do meu filho ele comprou da Vans é bonito não sei não sei onde está e aí ele me comprou essa gotinha falei bem boa para trilha aqui no Brasil também vende mas é muito caro o meu filho que assusta não encontrou um par de tênis da Adidas isso aí tanto quanto eu daqui não teve muito desconto não é hoje eu estou usando esse agasalho que eu comprei esqueci de mostrar para vocês ele é bem legal é do make um capuzinho moletãozinho bem bom e para finalizar o que ficou faltando olha o que eu comprei não podia deixar de comprar o VT quem é da minha geração e assistiu o filme com certeza lembra e se encantou com esse mostrinho lindo é isso gente obrigada por assistir desculpe não ter mostrado ontem ficou realmente faltando faltando algumas outras coisas que eu já tenho comprei para a cozinha pano de prata da Minnie que eu uso para enfeite muito lindinho dois vinhos e um branco comprei esse aqui foi uma boa compra primeiro eu comprei o saleiro é 19,95 é meio caro mas é muito legal e depois no último dia no rolinho de estúdio eu comprei o pimentel porque é muito útil esse último é muito bonito porque tem bastante coisinha muito legal o porta-retrato comecei com esse pequenininho aqui tem nós três aqui ó eu comprei a foto a porta-retrato claro não podia deixar de comprar a tiara a tiara eu queria comprar no Walmart pra ser mais barato mas não tinha mais levaram tudo aí eu comprei no Animal Pinto só pra não dizer que eu não não comprei nada no Animal Pinto eu comprei a tiara é outro porta-retrato que eu comprei foi esse a turma no Epcot então eu fiquei com três porta-retratos bons grandes esse pequenininho que também não tinha muito grande mas eu tô com as portas-retratos grandes custaram 12 dólares e 95 centos tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando tá acabando é um pimentel é um saleiro e um perequilo é um pimentel é um pimentel é um pimentel é um pimentel e um pimentel vou comprar pra dar de presente vou me aguentar um outro jogo de pano de prato desses e esse jovinho americano Vamos ao passo a passo. uma pancinha de hormônio, porta retrato como foi, umas canetas para o copo de enfeite, mais legal, Estados Unidos, na Mini e no Mickey, com 3, e não podia deixar de comprar as canetas. Passando o sininho aqui, R$9,95, bem bonitinha, então essa aqui foi a mais barata, só uma nova, não sei, essa aqui é o pelucho do Manoel, acho que 6 e pouco, 7 dólares, e a sininho, R$9,95, linda, canetinha, dá até pena de usar, chaveirinhos, para dar de presente, e uma geladeira Valles, olha só que legal, comprei, o joguinho, para enfeitar a cozinha, com xícaras, não é caro, porque é muito bonito, enfeite bonito, R$12,95, a maioria das coisas, a Disney estava mais barata, assim, de souvenir, do que a própria negociação, achei a negociação bem caro, comprei no epicote de lembrança, esse copo, fazer batida, praga, 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 cantinhozinho, da Disney, ah, tá, mais uma coisinha, comprei na Disney, finalinha do Mickey, já está usando, já está bem baixinho, e comprei, de comida, comprei muitas coisas, comprei M&Ms, que já foi tudo, comprei, essa cobertura aqui, de chocolate que vende no Brasil, é muito boa, os choconatados lá, não são muito bons, eu comprei o Maltini deles, que o nosso é melhor, comprei M&Ms, são bons, estou comendo, é isso, tem mais algumas coisinhas, esteja bem de presente, vou comprei o álbum da Disney, já botei as fotos, um monte de fotos dos parques da Disney, dos 4 parques, já botei o álbum lá em cima, não custou, é, uma coisa, um jogo de balas, porque você compra um monte de coisa, e tem que trazer depois, então comprei, um jogo de balas, eu levei duas balas, uma para as meninas e as meninas, e eu trouxe 6 balas, ó, esse aqui também é bonitinho, para feitar o quarto dos meninos, carotinho, eu peguei o paninho, que faz conjuntinho com o outro, pano de prato, olha que bonitinho, é, lá no hotel vende 5, 5, é, cortador de unha, lembrancinha, por 10 dólares, é, tem que mostrar, um Walmart, muito barato, esse shampoo, comprei um da Dove, de 700ml, pelo preço, que a gente paga aqui, aqueles pequenininhos, esse aqui também, 700ml, esse shampoo é muito bom, cheiroso, usamos, os 10 dias que ficamos lá, estou usando ainda, está cheio, é, comprei um óculos escuro, e comprei, meus filhos compraram um relógio cada um, fácil, esse é uma famosa, espero, custou em torno de 80 dólares, foi uma das coisas mais caras que a gente comprou, bom, óculos de sol, tinha a gente poder por esse marco, né, e uma de geladeira, uma de geladeira, uma lembrancinha bacana, e barata, olha, da NASA, uma de geladeira, do Cilour, alto, R$10,95, da Disney, da Disney, olha esse que fofinha, esses eu comprei na marcação, barato estamos de 2 dólares cada hino esse aqui, olha as que eu já dei esse aqui, olha que fofinho e esse comprei no Universal meu filho comprou o boné do Mickey eu comprei esse boné pra mim da nova e agora eu vou mostrar pra vocês as fotos a gente vai dar o lado esquerdo a foto fazer uma lembrança bonita aqui ela é do Ramon de Souza esta é da Castelo, Magic Kingdom e esta é da Epcot no passeio a gente comprou a escura dentro do brinquedo era isso deixa eu mostrar pra vocês a mala então eu comprei essa que vem mais duas dentro super barato lá no Walmart que foi uma dica que eu peguei da internet para quem vai boa viagem em duas compras tchau tchau